Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vou dar início a mais um vídeo aqui para o canal, tá? Peço desculpa porque essas duas semanas passadas eu não consegui colocar vídeo aqui no canal, tá? Por questão pessoal mesmo. E também que tava muito corrido pra mim que o Davi tá indo fazer fisioterapias todo dia. Então, pra mim tá bem puxado esse mês, mas a partir do mês que vem ele vai só duas vezes na semana, aí vai voltar a ficar mais tranquilo pra mim, aí eu vou voltar a postar conteúdos aqui, tá bom? Gente, também quero já aproveitar nesse vídeo, agradecer a cada comentário que chegou aqui no canal, agradecer a cada inscrito que chegou novo também aqui, que se inscreveu. Meu muito obrigada a cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, tá? Muito obrigada. Então, gente, vamos pro vídeo. Vou tá mostrando pra vocês no vídeo de hoje as compras do mês que a gente fez. Esse mês eu fiz compra no atacadão, normalmente eu faço no tendo atacado, aí hoje eu fiz no atacadão, tá? Então, vou tá mostrando pra vocês o que eu comprei. Vamos lá. Ó, aqui tem, eu comprei um, eu comprei um açúcar de cinco quilos, peguei o mais barato que tinha, dois feijão desse que caldo, eu só compro desse, dois arroz desse Camil, tava R$21,90 se eu não me engano, duas farinhas de trigo, aqui, peguei um macarrão desse conchinha pra sopa, um pó de café desses três corações, farinha de mandioca e um macarrão penne. Aqui também tem cinco molhos de tomate, desse quero, um azeite andorinha e dois óleo, porque eu uso banho de porco, mas aí eu comprei dois óleos, porque a gente vai fazer essas bolas, essas coisas, tem que usar um óleo, né? Ou fritar alguma coisa, que a gente quase não usa fritura, mas de vez em quando faz alguma coisa. Então, eu peguei dois óleos. Aqui tem, também, meu marido pegou suco desses aqui, né? Às vezes a gente não tem nada pra fazer suco natural, faz um suco desse aqui. peguei mescau, quiabo, peguei cebola, ó, tá? Três e três, cinco cebolas, seis cebolas, na verdade. Alho, seis e vinte e sete, um pouquinho de alho aqui, ó, pra vocês verem. Pinhadinho de alho deu esse valor, hein? Peguei três beterraba, três e cinquenta. E aqui tem batata também, um quilo e seiscentos gramas, quatro e noventa. Isso aqui. E peguei dois abacaxi que tava dois e noventa e nove cada um. Aí, eu peguei aqui. Essa lâmpada, acho que foi vinte e nove reais. Essa lâmpada pra colocar no... Que é a lâmpada da varanda, a gente tirou pra colocar aqui na cozinha pra ficar mais fácil pra eu gravar. E aí, eu achei essa aqui lá. Tá bem mais barato que aqui na minha cidade também. Mas foi vinte e nove. E ela é grandona também. Aí, a gente vai colocar essa na cozinha e a que tá aqui na cozinha e vai colocar na varanda de novo pra ficar padrão, né? Igual a outra. Que ali usa duas. Comprei esse negócio de fazer sorvete aqui. Aí, agora que eu vi que é de fazer paleta, mas acho que dá pra fazer sorvete normal, né? Só tirar do meio. Depois eu vou ver como é que é. Porque o Davi viu a terapeuta até uma fazenda com uma criança. Aí, ele gostou. Eu falei, vou comprar pra fazer pra ele com frutas, né? Fazer natural. Picolé natural. Acho que ele vai gostar. Comprei um desse, guarda-nato. Aqui, esse papel toalha. Peguei um desse, do mais barato também. Acho que tava R$2,13. Aqui tem dois pacotinhos de pilha, dessa Duracell, que é pra igreja. E copo também pra igreja. Comprei esses dois. Duas águas de coco pra fazer o picolé com o Davi. O produto de limpeza. Tá? Eu vou gravar aqui no... E tem um leite também. Uma caixa de leite que eu deixei aqui embaixo. Ó. Buxinha de lava-louça. Aqui tem dois sacos. Esse é pra cozinha e banheiro. E esse aqui é pra pôr no lixo lá fora. É... Escova de dente. Quatro desodorante. Comprei esse fósforo também, que pra mim acendeu fogo. Como eu não uso ele na tomada, então eu tenho que acender no fósforo. Aí eu peguei um desse grandão aqui, que vai ser mais fácil. Peguei esse aqui pra minha tia, que ela pediu pra mim. E aí depois ela vai me dar o dinheiro. É... Isso aqui é o... Falei o que eu peguei, não falei o que que é. É... Shampoo e condicionador pra ela. Peguei desse da Pantene. Papel higiênico. É... Peguei dois IP concentrado. Desenfet... É... Amaciante. Peguei um desse aqui... Sabão líquido. Que eu gosto bastante pra lavar algumas roupas com sabão líquido. E peguei um desse aqui de... Esse aqui de 5 litros, ele tava R$29,90. Peguei um sabão em pó também. E esse de 2,200 tava R$14,00. Peguei um bom bril. Peguei um desse Ajax. De lavanda. É... Um Veja desse. Peguei um condicionador e shampoo pra mim desse de bambu pra testar. Que eu acho que deve ser bom. Aí eu vou testar. Um... Um cloro desse da IP. Que eu já tenho um grandão aqui. Aí eu peguei esses 2 litros. Pra complementar se precisar, né? Eu peguei... 5 detergentes. E esse aqui pro Willian. Pra ele lavar o cabelo. Pegou uma melancia. Tava R$13,00 a unidade. Gente, voltei aqui pra conversar com vocês agora. É... Essas coisas que a gente comprou... É... Não comprei coisas assim de geladeira. Comprei mais o grosso mesmo, sabe? Assim, coisas que tava precisando aqui em casa. Aí depois... Mais pro meio do mês... Pro final do mês a gente compra mais coisas. Assim... Mistura... Verdura, legumes, essas coisas. Né? Porque a carne também tá na hora da morte, né? Não dá nem pra ficar comendo direto. Tem que comer de vez em quando. Porque tá muito caro. Mas eu achei essas coisas... Achei que ficou bem carinha. Ficou tudo em R$548,00. Essas coisas eu achei que ficou bem mais caro do que as outras vezes que eu comprava. Né? Não sei como que tá aí na cidade de vocês, mas é... Onde eu comprei... Aqui na minha cidade, em Jacutinga, não tem condição de comprar. É... Porque é bem mais caro. Porque é muito mais caro. Então eu opto por comprar lá porque sai um pouco mais barato. Mas ainda assim eu achei que ficou bem salgadinho o preço. Tudo isso ficou em R$548,00. Tá bom? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? A gente tem que dar graças a Deus pelo que tem que dar de alimento, né? E assim que... Se for precisando de mais alguma coisa, faltando... No fim do mês também, dia 28... Cai o ticket do meu marido, né? Do serviço dele. Aí a gente vai e compra mais alguma coisa. Né? Aí a gente opta em comprar mistura e fruta pro Davi, né? Que o Davi gosta bastante. Então sempre tem que comprar. É... Tá bom? E é isso. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? E muito obrigada mais uma vez a cada um que está chegando aqui e fazendo parte dessa família. Tá? Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.